Pés rachados nunca mais. Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um creme caseiro excelente, maravilhoso para acabar com as rachaduras dos pés. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de glicerina líquida, pedra hume em pó, listerine, uma lixa, sabonete de glicerina, um hidratante de sua preferência, perioxidin, que é um creme dental específico. Vamos ao preparo. Você vai pegar um frasco e adicionar uma colher de sopa de pedra hume em pó, meio copo de água, cerca de 100 ml, um quarto de glicerina, cerca de 25 ml, duas tampas de listerine, 200 ml de hidratante e duas colheres de sopa de perioxidin. Você vai agitar o frasco para misturar bem. Lave os pés com sabonete de glicerina e deixe os pés de molho em água morna. Depois disso, rale os pés com um ralador e em seguida a gente aplique a mistura, massageando bem. Deixe agir por uma hora. Ou use à noite e durma com uma meia, tá? No dia seguinte, a gente lave os pés e aplique o hidratante de sua preferência. Faça isso todos os dias por dois meses. Depois do seu pé estar lisinho, é só manter, passando o hidratante todos os dias, tá bom? Vamos ver aí o antes e o depois. Olha, gente, a diferença. Olha como tava feio, depois ficou bem lisinho, tá? Tenha sempre pés lisinhos e bem cuidados. O creme tem validade de até oito meses em frasco fechado, tá bom, gente? Gostaram da dica? Compartilhe com as amigas, inscreva no canal, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!